Música Oi my people, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer aqui a famosa tag braços trocados E quem eu trouxe foi a minha amiga Josi Que vai ser os meus braços hoje Então eu vou fazer uma maquiagem Não reparem o meu esmalte Que tá um pouquinho mal feita Então vamos lá, né? Vamos começar Vocês estão animados? Tá animado? Tá animado? Então vamos lá Eu vou começar fazendo minha sobrancelha, tá? Porque tá precisando Então vamos fazer a sobrancelha Vamos fazer a sobrancelha Aqui o meu gelzinho, né? Da Anastasia Beverly Hills Que vocês sabem que eu gosto Tá meio difícil de abrir Ai, ele é lindo, ele é maravilhoso E aí você faz a sobrancelha, tá? Não precisa de espelho, né? Não há necessidade de espelho nenhum E eu tô sendo bem delicada Acho que eu não tô aplicando nenhum Cuidado pra não furar o olho Muito cuidado Tá ótimo, viu? Ficou muito bonito já Eu vou tirar um pouco o meu cabelo do rosto E eu vou espirrar Vou passar o meu primer Eu passei pouco Tem que passar do outro lado Tem que passar É, passa a mãozinha, né? E conserta o cabelo Isso, isso Ai, ficou lindo agora 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 eu vou aplicar a base, tá? Então vamos aplicar a base? Vamos aplicar a base Eu tô usando essa base aqui Que eu tô testando Que é a Rimmel É a Rimmel Mate, tá? E vamos ver Vamos ver se ela é boa Vou usar esse pincel aqui Ih, Jesus Cuidado pra não deixar a base Isso Tá vendo? Ela é bem, bem suave Isso Passa na bochecha Passa no queixo Passa no nariz Isso 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 Espalha bem Agora nós vamos passar o corretivo Dime Segura o nariz Segura o nariz Tem que segurar Vou passar o corretivo É bom segurar o nariz de vez em quando Sabe? Isso Assim mesmo Agora a gente vai espalhar com o pincel Vou tirar o meu cabelo Vou tirar o meu cabelo do rosto Agora que tá entrando dentro do meu olho Rapidinho Tô arrumando meu cabelo Tá sedoso Cheiroso Olha, vocês gostaram? Vocês gostaram? Agora nós vamos passar o pó compacto Tá? Passar o pó compacto Esse é o pó Esse pó aqui Esse pó Deixa eu ver o nome do pó Deixa eu ver L'Oreal True Matte Tá, gente? Esse aí, ó Esse aí Na cor W3 Muito bom Abre o outro lado do pó É o outro lado É a outra tampinha É o pó Tomei a torta Isso Passa bastante sobrancelha No olho Muito bom Gostei desse pó É bem, bem, bem No nariz Agora eu vou fazer o contorno Tá? Vamos fazer o contorno Tô caindo Isso Outro lado Quer dizer, esse lado ainda Agora nós vamos pro outro lado Tirar o cabelo, né? Na boca É bom contornar a pele da boca Contornar o nariz Agora Importante Contornar o nariz Todo Assim, sabe? Ó Legal, né? Legal Olha que bonito Ficou meu nariz Bacana Vocês gostaram? Agora nós vamos fazer os olhos Tô usando essa paleta Aqui da NYX Tá? Limpar, né? Porque eu morrei, gente Isso acontece Agora eu tô usando uma cor mais escura Passando um cantinho do olho Perto da sua mencela Bate com o dedinho O cantinho do olho de novo Deixa eu achar ele Aqui E aí o dedinho Dedinho Tem que usar o dedinho Agora a gente esfuma Isso Esfuma bastante Segura a cabeça Esfuma, esfuma Legal 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 Yeah Agora, gente A gente vai passar O delineador O delineador Fazer o O delineado gatinho Né? Tá difícil de abrir Põe a mão na cabeça Meu Deus Isso Segura-se Empurra Cabeça pra frente Pra você ter um ângulo bom Agora a gente vai fazer o outro lado Ó Olha que bonito que ficou Ficou lindo Ficou lindo Vamos passar o rímel O rímel Da Maybelline Esse é o Falsis Muito importante Você já passar no de baixo Também Tudo junto Sabe? Aí você esfrega Vou fazer o efeito Smokey Eye Já automático Vamos Já pega os cílios de baixo Junto com os de cima Uma nova técnica agora Porque você já economiza tempo Se borrar Você espalha com o dedo Porque fica tudo efeito smokey Esse rímel é muito bom Ele não fica borrado Vamos guardar, né? Pra não secar o rímel Agora nós vamos passar o blush Esse blush aqui Da Siri Acho que é da Siri Color Isso É o Be Matte Blush Eu não consigo abrir as coisas Sabe, gente? Eu sou bem assim Acho muita dificuldade Abrir esses produtos Passar com esse pincel E aplicar na bochecha Na testa Muito bonito esse blush Dá umas batidinhas As batidinhas Arrumar os cabelos Agora eu vou passar o batom O melhor de todos Passa o batom agora Pra ficar muito chique Combinar com essa maquiagem poderosa E é isso, gente Vocês gostaram da maquiagem? Espero que vocês tenham gostado Eu te vejo no próximo vídeo Tá bom? Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu gostei Pra mim Se você gostou desse vídeo Tá bom? Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Tchau E braços trocados É que eu tô caindo Agora nós vamos passar o Bacana, bacana Vamos passar um batom? Então vamos Um batom caminhão Beijo Um beijo pra você Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri